E agora a gente fala sobre a queda da aeronave que aconteceu aqui na nossa região. Os corpos de piloto e do empresário foram liberados do ML de Joinville. E agora a Força Aérea Brasileira investiga para saber as causas para a queda do bimotor. A gente tem as atualizações agora com o Felipe Bambassi. Olá, Felipe. Oi, Sabrina. Eu conversei agora há pouco com um perito da Polícia Científica e ele informou que familiares das vítimas não estiveram aqui na Polícia Científica de Joinville. Contudo, foi assinada uma procuração e um advogado os representou e fez esse reconhecimento. Para poder identificar os corpos, um perito de Florianópolis, inclusive, saiu da capital catarinense, veio até Joinville e fez a análise no corpo do piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima. Por meio da arcada dentária, foi possível realizar este reconhecimento. Já o empresário do ramo da construção civil, Antônio Augusto de Castro, o reconhecimento foi realizado por meio de um exame que analisa a impressão digital. Os corpos saíram daqui de Joinville às 10 horas da noite de ontem. Sabemos que o corpo do empresário foi encaminhado para Minas Gerais. Já o destino do corpo do piloto da aeronave, essa informação ainda não foi divulgada. Para analisar o que de fato aconteceu com a aeronave, a FAB está investigando o caso e por meio de um departamento específico vai fazer todas as análises necessárias para poder chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu com o avião bimotor, que comporta seis lugares e que caiu na região de Itapuá, no norte catarinense, perto inclusive de uma antena, em uma região de mata fechada, de área de difícil acesso, em terreno íngreme. Investigações que continuam por parte da FAB, a Polícia Científica aqui de Joinville já fez também o trabalho de perícia no local e também dos destroços, mas as informações obtidas são mantidas em sigilo. Qualquer nova informação a gente traz ao longo da programação da NDTV, Sabrina. Tá certo. Muito obrigada, Felipe Bambassi. Essas informações são atualizadas agora pela manhã, né, estando lá na Polícia Científica com o nosso jornalismo aqui da NDTV. Desde ontem, né, numa redação integrada, no nosso portal, na NDFM e também aqui na nossa NDTV, levando para você as atualizações de um acidente trágico com duas mortes.